porque a pessoa do teu lado vive num mundo completamente diferente do seu a pessoa do teu lado sente o mundo de um jeito muito diferente do que você sente a pessoa do seu lado é um universo inteirinho, novo e tem alguma coisa aí na pessoa do teu lado que você não viu mas ela pode te dizer poderíamos compartilhar isso aqui em grupos de quatro ou cinco pessoas um pouquinho o que está sendo discutido em cada grupo podemos começar ali no fundo o que está sendo discutido em cada grupo do que vocês estavam falando aí a gente estava falando de sustentabilidade como algo que já está na vontade o nosso discurso passa pela vontade todos dizem que querem ser mais sustentáveis mas como é difícil ter uma atitude sustentável como no dia a dia isso é difícil para a gente e quando a gente não faz isso nas pequenas coisas e ter oportunidade de fazer mas a gente estava nessa discussão na discussão do desejo entre o que pretendemos e o que fazemos e o que fazemos e o possível hoje como é que a gente vive esse desejo bacana por aqui nesse grupo tem alguém que pode compartilhar com a gente um pouco do que vocês estavam conversando obrigado um beijo enorme para esse grupo aqui vamos ver aqui o que vocês estavam falando nós citamos diversos pontos eu vou citar um ponto que eu comentei a vontade eu acredito que sustentabilidade pode ser uma estratégia de marketing para as empresas elas podem utilizar como estratégia de marketing isso é bom, isso é ruim, isso é neutro isso é bom, isso é bom para ambas as partes quais são as partes? tanto para a empresa quanto para a própria população para a comunidade? exato era por aí o fluxo? mais alguém do grupo quer comentar? sublinhar? eu polemizei um pouco a discussão que muitas vezes a gente encara a sustentabilidade com foco em meio ambiente mas na realidade a sustentabilidade vai muito além de tudo isso eu sou psicólogo e olho muito o lado humano da questão então eu acho que sustentabilidade é você poder ter uma atitude responsável para com tudo na vida pessoas, sociedade, meio ambiente, economia e que eu não consigo ver se falar em sustentabilidade sem se falar em educação em resgate de valores então tem um trabalho muito grande em cima da pessoa humana quando a gente atribui a responsabilidade à empresa por detrás das empresas tem pessoas humanas então eu acho que o trabalho com sustentabilidade vai muito além de você simplesmente ter selos eu acho que é um trabalho que vai ter que mexer com muitas instâncias maravilha então aí o grupo surgiu a sustentabilidade na dimensão do relacionamento de tudo que é vivo com tudo que é vivo e como é que as empresas podem trabalhar com isso e gerar benefício para si mesmas e para a comunidade maravilha por favor, já passa para esse grupo a gente tem que ver também a questão do greenwash porque a gente trabalha as empresas com selos verdes somos verdes, somos sustentáveis só que nada parte de uma bandeira que por trás disso tem o trabalho escravo tem maus salários tem produtos não benéficos então é uma discussão também voltando para o marketing a sustentabilidade para as empresas que a gente tem que tomar cuidado você estava conversando sobre isso no seu grupo? sim, estávamos falando sobre o greenwash greenwash para quem não conhece como é que você entende isso? greenwash é um termo mundial que a gente utiliza para toda a esfera de tendência, inovação que as empresas se utilizam disso de bandeiras verdes mas só como artifícios de marketing, de propaganda só que na verdade é uma bolha se você não está verde hoje você é mal visto e as pessoas se utilizam disso como para vender sem nenhum resultado o que realmente a sustentabilidade significa então a gente partiu aqui o grupo todo estava falando que sustentabilidade é de se manter em pé então como a gente evolui como a gente progride tanto empresas, pessoas, corações seja o que for mas de uma maneira que não retire de outra parte isso que se mantém em pé todos ganham, mas ninguém precisa perder exatamente a questão dos 3Rs reduzir, reutilizar e reciclar a questão que sustentabilidade é colaboração também é para mim, para os outros e para o mundo e uma visão um pouco até pessoal eu acredito muito que as empresas para frente, no futuro não vão sobreviver economicamente ou no mercado se não forem sustentáveis eu acho que nós temos o Zó todo mundo hoje tem acesso a todas as informações e todo consumidor vai exigir transparência das empresas quanto a sustentabilidade e as que não forem de fato não forem pintadas de verde mas tiverem o coração verde vão sobreviver maravilha vocês falaram sobre coerência então entre ação, entre projeto e aqui esse grupo obrigado a esse grupo um beijão para vocês obrigado pela contribuição também de vocês como é que foi a conversa? a Bia chegou depois eu cheguei depois mas pelo que eu ouvi aqui eu acho que sustentabilidade é se manter vivo tanto as pessoas como as empresas e o planeta muito bem esse foi o fluxo da conversa aqui? excelente vamos colher aqui desse grupo aqui Tomás, me ajuda obrigado Bia a gente teve uma discussão bem interessante aqui e a nossa conclusão é de que sustentabilidade é garantir que todos possam se perenizar olhando o tripé do econômico, social e ambiental de fato não só fazendo o inwatching é uma postura tem uma postura sustentável se conscientizar de que todos nós todas as empresas todo mundo que está aqui agindo de alguma maneira gera um impacto a medida que eu me conscientizo de que impacto eu gero eu me responsabilizar por isso e minimizar os impactos que não são positivos e tentar testes mais positivos mas olhando o tipo o ato online acho que é essa questão do social, do ambiental e do econômico porque eles não vão não dá para olhar só o ambiental não olhar a empresa não olhar o social se dá conta da dimensão dos nossos atos e o que isso gera a partir de uma consciência de responsabilidade ética legal foi por aí a conversa legal me ajuda lá aqui no nosso amigo como é que foi por aí amigo foi o seguinte é falamos que sustentabilidade se fala muito se faz pouco a nossa amiga Tatiana falou é melhor falar do que nem falar como é que é isso Tatiana explica para a gente o que eu quis dizer é que quando a gente para para pensar em uma coisa que a gente não estava pensando antes não estava falando antes às vezes é assim mesmo com o comportamento a gente força a gente pensa para e aí começa a fazer e às vezes começa a fazer por obrigação também então vem primeiro do intelecto para depois vir para o coração e vir para a ação perfeito por algum lugar tem que começar acho que é sobre isso que vocês estavam falando tá bom me ajuda lá só estava obrigado também pela contribuição de vocês como é que está desse lado aí gente bom já começa a se formar um mosaico assim né o que foi discutido aqui foi discutido ali 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 tudo mas a tônica é sustentabilidade sair do discurso ecológico vai muito além e tem a ver com acreditar que o futuro pode existir ou não o mundo pode acabar independente de ser 2000 porque alguém escreveu que é ser 2000 ou 2012 ele pode acabar se os ciclos não se completarem então e aí voltamos para as questões ecológicas e de responsabilidade social e tudo o exemplo até que se falou aqui lembrar aqueles exemplos de negócio não sustentável fora do eixo do eixo ecológico que de vez em quando aparece de vez em quando ressurge são aquelas pirâmides que você tem que arrumar dois amigos e aí apresenta para o amigo de cima aquilo é uma coisa um exemplo típico de uma coisa que não vai sustentar vai chegar uma hora que a matemática vai extrapolar uma quantidade e a coisa para a coisa morre e alguém vai perder e alguém vai perder quem tiver na cabeça ganhou quem tiver lá embaixo vai rodar negócios não sustentáveis são assim e para qualquer linha que você seguir são essas não é só o discurso ecológico não é só o discurso coisa vai além maravilha mais alguém do grupo quer comentar algo passa por outro grupo ali então para mim por favor obrigado aqui pela contribuição de vocês super bacana quem é o menos tímido pode falar bom aqui a discussão começou com a gente falando um pouquinho sobre algumas iniciativas de empresa e até mesmo depois que já havia desperdiçado muitos recursos enfim tentando recuperar esses recursos comentamos também que essa iniciativa sustentável tem que estar no início da cadeia e aí na cadeia produtiva industrial ou na de serviços também e comentamos sobre as pessoas a importância das pessoas relacionada à sustentabilidade porque como nossa colega falou ser sustentável é manter vivo né continuar então a importância das pessoas nesse processo todo isso de modo geral obrigado pela contribuição que grupo que não foi chamado às vezes a gente perde um pouco só falta esse todo mundo todo mundo colocou um pouco das suas ideias aqui mais alguém quer colocar aqui tem um sininho tocando aqui dentro a minha fada amiga está falando você está esquecendo alguém como é que foi a conversa por favor a conversa foi muito boa e assim inicialmente se começou pela questão das empresas que tem investido muito nessa nesse tema da sustentabilidade nós estávamos comentando sobre a importância de se prestar muita atenção nas ações que essas empresas estão tomando porque muitas delas num discurso político e marqueteiro falam sobre sustentabilidade mas não agem e de certa forma acabam enganando o consumidor com essa temática toda nós colocamos também a respeito de comportamento e ações que garantem a continuidade isso é sustentabilidade garantem a continuidade da vida de forma equilibrada garantindo a qualidade de vida está bem ligada ao comportamento equilibrado emocional também das pessoas a educação a colaboração a contribuição de um modo geral o exemplo que tem que se dar é olhar para dentro de si mesmo e ver o quanto se está sendo sustentável o quanto se está tendo atitudes sustentáveis porque é muito fácil cobrar do outro mas quando a gente mesmo não consegue fazer o mínimo que é levar o lixo para o lixo reciclável vamos dizer assim são atitudes pequenas que fazem muito mais e a gente não está conseguindo fazer e a educação acima de tudo então resumidamente sustentar é dar condições de continuidade maravilha muito bem uma grande salva de palmas aqui para os nossos convidados e para o nível das conversas que elas estão e ou e e